Doar sangue é um ato de amor ao próximo, não importa quem será o beneficiado, pai, mãe, amigo ou conhecido. Mas sim que outras pessoas terão novas oportunidades, novas chances de recomeçar a própria vida. É o caso do Adão, que aos 56 anos precisou de sangue em um procedimento que salvou sua vida. Eu só sentia dor e suspeitei, mas assim, você tem muita dor muscular, então achei que era uma dor muscular no peito que não tinha problema. Eu jamais achava que eu ia me infartar. E foi feita a primeira cirurgia na quarta-feira, a segunda cirurgia eu fiquei em tratamento e só sangrando, e tomando bolsa de sangue no total. Eu tomei 42 bolsas de sangue, é o meu apelo, que faça, que faça doação, porque isso salva uma vida, é o que eu estou falando. Eu estou vivo por isso, por causa do sangue que doaram para mim. Mas junto com a pandemia, veio também o receio na hora de doar sangue. Por isso, um dos principais hemocentros da região está com estoque abaixo da média habitual. É o que conta o doutor João Augusto Fernandes, médico hematologista. Pessoas que tiveram infecção pelo Covid, após o término dos sintomas, a pessoa pode fazer doação de sangue dez dias após. Pessoas que tiveram contato íntimo, contato contínuo com pessoas que tiveram Covid, pode fazer a doação de sangue sete dias após. Pessoas da área de saúde que usaram corretamente o EPI, todo o tempo, elas podem fazer a doação de sangue. Antes, as pessoas não poderiam fazer a doação de sangue, por causa da questão de ser funcionários da área de saúde. E antes, a doação de sangue demorava 30 dias para ser liberado pós-Covid. Nossa equipe ouviu a população sobre a importância da doação. As pessoas estão sempre sofrendo acidente, eu mesmo no futuro próximo posso vir a precisar. Então, assim como essa pessoa conhecida precisou naquele momento, pode ser eu no futuro. Eu acho que sempre é bom doar, né? Sempre ajudar o próximo. Se eu não preciso, se é algo que eu vou ajudar alguém. Para reverter este cenário, as campanhas que levam informações corretas para a população são essenciais. Os pré-requisitos para a doação de sangue podem ser tanto o homem quanto a mulher. Pesar mais que 50 quilos. Mulher pode fazer a doação de sangue três vezes por ano, com intervalo mínimo de três meses. Homem pode fazer a doação de sangue quatro vezes por ano, com intervalo mínimo de dois meses. A pessoa tem que estar muito bem de saúde. O doador de sangue é uma pessoa que tem que estar bem legal, pesar acima de 50 quilos, né? E dos 16 anos até os 70 anos pode fazer a doação de sangue. Sendo que os adolescentes dos 16 aos 18 anos têm que comparecê-la na Colsan com o responsável legal para fazer a doação de sangue. Vamos lá. Sendo que é muito legal.